Eita, essa moda, quem não bebeu ainda, chegou a hora de beber mesmo, valendo viu Segura, Niltinho É amor demais pro coração só, aí nós não aguenta não Esse é o nosso hábito Segura, primo O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando E saudades de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Quem sabe solta a voz e canta aí O não, não pode ser Não pode acreditar Que era tudo mentira O crime de seu olhar O não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Te faz de conta Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Não vou me declarar Eu morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você Eu quero ter você pra mim Eu te amo Diz aí Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Essa moda é chonada demais, né? Eu te amo Eu te amo Eu te amo